Olá pessoal, boa noite, boa noite. Nós estamos quase no finalzinho do evento Festival do Egito aqui no bairro Perdizas, em São Paulo. É um evento único, que começou às 10 da manhã. Estamos aqui divulgando a marca, os produtos também. E temos aqui uma pessoa que veio por indicação, estou sabendo do evento, e ela já tem utilizado os produtos aí e veio adquirir mais. E ter alguma experiência aí para compartilhar com a gente, compartilhar com você, tá? Vou passar para ela. Oi, Hebe, tudo bem? Tudo bem. Boa noite já, né? Já passou das 18 horas. E aí a gente está fora do horário de verão. É verdade, né? Conta para a gente aí esse início, como é que você conheceu a primeira vez os produtos? Na verdade, eu estava numa feira, Itu, e eu recebi Itu. Eu não me lembro o que feira era. Tá. E uma representante dos produtos me mostrou os folhetos. Certo. E como eu sempre optei por práticas alternativas, não farmacêuticas, alofáticas, eu achei interessante o objetivo dos produtos e resolvi aderi-los pelo fato de poder ter uma maior disposição. Eu tenho um processo alérgico que nesses meses da primavera, eu sempre fico atacada que é limite alérgica, inflamação, né? Muitas essas inflamações, nariz, olhos, garganta. Então, por esse motivo, eu comecei a utilizar os produtos. Certo. Eu acredito depois de uns três meses, dois meses. Não foi uma coisa tão repentina, instantânea, não. Não, porque o remédio, os produtos, eles são sutis, né? Certo. Eles são muito sutis. Eles não têm a mesma formação, a fórmula química, os produtos sintéticos, que são drogas. São drogas que agem de uma forma muito rápida, né? E agressiva. E agressiva. Porque elas detonam outras partes, você usa com determinado fim e acaba pegando outras partes do organismo, né? Então, como eu pretendo, a gente está passando por uma onda muito grande de alimentos intoxicados, eu comecei também a utilizar um produto para antitóxico, né? Certo. Para as plantas e alimentos, para poder prevenir coisas piores. Ah, legal. Agradecido pelo seu depoimento, vai ajudar muita gente lá, que às vezes está passando pela mesma situação, às vezes gastando muito dinheiro, às vezes não resolvendo, só se intoxicando, né? E aí, ouvindo pessoas aí com a mesma situação, que vem utilizando e tendo esses resultados. Muito obrigado, viu? Claro, tá? As pessoas têm boa sorte. Obrigado, tá? Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aí, mais uma pessoa aí, cliente, né? Que vem utilizando. A gente nem sabia, nem conhecíamos essa pessoa. Na verdade, ela participou de um evento lá em Itu, como ela disse, né? E, no momento oportuno, tinha lá uma representante, né? Que é de São Paulo, estava divulgando a marca, divulgando os produtos. Gente, um grande abraço, um excelente final de noite aí pra você e pra sua família. Qualquer coisa, estamos aqui pra tirar suas dúvidas e o que precisar. Um grande abraço. Boa noite.